tudo bem com vocês já deixa o like já comenta e se inscreve aí assiste esse vídeo que tá bem legal tem boas defesas aí tem alguma saída bastante saída com os pés e tem um bolas que eu tomei então já deixa o like já comenta e se inscreve mostra dois três amigos e acompanha aí e no final quero que vocês falam que achou beleza é nós e gk tamo junto e aí A CIDADE NO BRASIL Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.